Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Você com certeza já ouviu falar sobre a importância de pensar positivo e que o que a gente pensa de alguma forma influencia a nossa vida. Existe uma indústria inteira por trás disso, por trás dos seminários motivacionais, palestras e livros. Mas se só pensar positivo melhoraria a nossa vida, por que todas as pessoas que frequentam esses eventos não têm a vida ideal? O que você vai aprender nesse vídeo vai parecer fácil demais, e realmente é. Por isso, a gente tende a tratar essa informação de maneira superficial e acaba não dando toda a importância que merece. Pelo menos, não por muito tempo. Eu recomendo que você assista esse vídeo pelo menos umas 3 vezes. Quanto mais vezes poder assistir, melhor. Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente vai assistir esse vídeo e tentar colocar em prática por 1 ou 2 dias no máximo. Mas se você tiver a disciplina de manter esse exercício pelo menos pelos próximos 30 dias, vai notar como a sua vida vai melhorar. Não só isso, mas vai se sentir mais disposto, mais alegre, com mais vontade de encarar os desafios, com vontade de começar os seus projetos, de trabalhar neles. 30 dias. É só isso que eu te peço. Você com certeza vai notar os benefícios antes dos 30 dias, mas eu preciso que você se comprometa com esse prazo. E quando isso começar a acontecer com você e você perceber que isso realmente funciona, aí sim você vai ter a motivação para continuar praticando esse exercício e vai querer aplicar isso em todas as áreas da sua vida. 30 dias. Isso é o máximo que vai precisar para notar os resultados. Também é importante lembrar que, mesmo que você esteja realmente disposto a fazer o exercício pelos próximos 30 dias, o seu eu atual vai fazer de tudo para te impedir. Você vai querer procrastinar, aquela vozinha na cabeça vai te dizer para deixar para depois. E o motivo de você fazer isso com você mesmo é que o seu eu atual, subconsciente, está confortável com quem você é hoje. Então ele vai fazer de tudo para manter as coisas do mesmo jeito que elas estão. Por isso que mudanças são tão difíceis para a gente. Mas esse exercício vai fazer as mudanças necessárias para que dentro de alguns dias, você já consiga perceber os resultados. Isso porque ele vai agir no subconsciente, a nossa mente mais poderosa. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se moldar de acordo com o uso de uma determinada área. Que quando você usa muito, aquele caminho neural fica mais forte, mais robusto, e fica mais fácil acender aquela área, seja lá pelo que ela for responsável. Quer um exemplo? As pessoas ansiosas tendem a ter pensamentos de preocupação o tempo todo, com as circunstâncias externas, e principalmente com os sintomas que elas sentem. Mesmo sabendo que a maioria desses sintomas é criado pela mente e não estão associadas a nenhuma patologia. Mas como elas repetem esses pensamentos de preocupação o tempo todo, elas acabam fortalecendo esses caminhos neurais responsáveis por esses pensamentos de preocupação e ansiedade. E com esses caminhos mais fortes, vai ficar mais fácil ter pensamentos desse tipo. A repetição é a única coisa necessária para que as mudanças neurais aconteçam. Esse exercício vai alterar a estrutura física do seu cérebro, e vai ser mais fácil manter essa atitude positiva para a vida. O exercício dura entre 3 e 5 minutos. É bem rápido. É esse o tempo que você precisa dedicar todos os dias para mudar a sua vida. Eu recomendo que você escolha um horário e um lugar do seu dia todos os dias para que você possa fazer esse exercício. São só 5 minutos. Você provavelmente já ouviu falar sobre visualizações. O que nós vamos fazer aqui é parecido, mas é um exercício de PNL que vai ancorar sentimentos bons à imagem daquilo que você quer alcançar. E quando você repete isso, você vai notar novos hábitos e uma nova postura que vai te permitir alcançar aquilo que você quer, seja lá o que for. Vamos lá. Primeiro, encontre uma posição confortável onde você consiga fechar os seus olhos. Com os olhos fechados, você vai levantar os seus olhos como se estivesse tentando ver o topo da sua cabeça. Não force. Não pode ser nada que gere dor ou desconforto. Tente somente levantar o seu olho para o topo da sua cabeça. Enquanto você se concentra em deixar os olhos voltados para cima, preste atenção no som que o ar faz entrando e saindo do seu pulmão quando você respira. Você vai respirar profundamente 5 vezes. Olhos voltados para cima, prestando atenção no som da sua respiração. Perceba como você já está relaxado. Fazer o exercício de respiração pelas 5 vezes não vai levar mais do que 45 segundos. Esse é o tempo necessário para que você faça 5 respirações bem lentas e profundas. Esse é um exercício simples de relaxamento que faz com que seu cérebro entre na frequência alfa. Pronto. Agora que você já aprendeu como relaxar o seu cérebro em alguns segundos, o que você vai fazer é lembrar de alguma recordação do seu passado ou de algum momento bom quando você se sentiu muito feliz. Não importa o que aconteceu ou quando aconteceu, mas tem que ser aquela lembrança que faz você sorrir só de pensar nela. Escolha esse momento e lembre-se dele. Lembre-se desse momento com o máximo de detalhes possível. Sinta como se você estivesse vivendo essa cena de novo. Perceba como você já está sorrindo só de lembrar. Pode ser uma lembrança de quando você se apaixonou, de quando comprou o seu carro, de quando o seu filho nasceu. O mais importante é o sentimento que lembrar desse momento vai gerar em você. Eu costumo dizer que o sorriso é o termômetro. Se você estiver sorrindo, significa que está sintonizado em uma frequência boa. Agora que esse sentimento bom está bem claro, está bem forte, a próxima coisa que você vai fazer é visualizar uma imagem daquilo que você quer alcançar. Um flash ao seu objetivo. Qual imagem passa pela sua cabeça quando você pensa no seu objetivo? Traga essa imagem agora para sua mente enquanto você está sentindo esses sentimentos bons. Se é dinheiro, imagine a cena que representa isso para você. Você dirigindo um carrão ou você numa mansão com a sua família. Se for um relacionamento, que imagem te passa a ideia de um relacionamento perfeito? Vocês dois juntos assistindo o pôr do sol? Seja lá o que for seu objetivo, traga essa imagem à tona agora enquanto está sentindo todos esses sentimentos bons. Nós estamos gravando no seu subconsciente a ideia de que esse objetivo é algo bom, é algo que te faz se sentir bem. Quando a gente grava isso no subconsciente, ele faz com que a gente desenvolva o que é preciso desenvolver para alcançar o que essa imagem representa para você. Lembre-se que o subconsciente não sabe distinguir passado, presente ou futuro. Você está usando o sentimento bom de uma coisa que aconteceu com você no passado para associar esse sentimento à imagem de algo que representa o que você quer alcançar no futuro. É assim que a mente funciona. Veja essa cena do seu objetivo com o máximo de detalhes possível. Que cheiro tem esse lugar? Está quente? Frio? Quem está com você nessa cena? Você está comendo ou bebendo alguma coisa? Está sentindo alguma textura? Não se preocupe se nas primeiras vezes essa cena não ficar muito clara na sua cabeça. O processo melhora com a prática. E quanto mais você visualizar o seu objetivo, mais clara essa cena vai ficar para você no futuro. Você vai se lembrar dos detalhes mais facilmente. Se você está num carro novo, que cheiro esse carro tem? Sinta-se tocando o tecido dos bancos, sinta o vento batendo no seu rosto enquanto você dirige. Isso ensina o nosso subconsciente que essa imagem representa algo bom. Primeiro, você fecha os olhos, tenta olhar para cima e respira profundamente cinco vezes. Segundo, você se lembra de uma situação em que se sentiu muito bem. Terceiro, você traz à sua cabeça a imagem do que quer alcançar, com o máximo de detalhes possível. E tem uma última coisa que você precisa fazer, e que pode até parecer um pouco estranho agora, mas assim que você abrir os olhos, eu quero que você diga essa frase em voz alta. Eu me permito ter, e diga qual é o seu objetivo. Eu me permito ter essa vida milionária. Eu me permito ter esse relacionamento perfeito. Eu me permito ter toda essa saúde e esse corpo saudável. Só pelo fato de você repetir isso para você mesmo, você diz para o seu subconsciente que você acredita que isso é algo possível. É isso. Basta repetir esse simples exercício uma vez por dia, por cinco minutos, em um momento em que vai conseguir se concentrar nisso, sem ser interrompido. A primeira vez realizando o exercício pode parecer um pouco mais difícil, mas quando já tiver escolhido as cenas e as imagens na sua cabeça, vai ficar mais fácil e mais rápido lembrar de tudo com detalhes. Trinta dias, cinco minutos por dia. Isso não é nada comparado à chance de aprender a hackear o seu cérebro para conseguir as coisas que você quer na vida facilmente. Assim que começar a colher os benefícios dessa técnica, o meu único pedido é que você leve esse conhecimento adiante para pelo menos mais uma pessoa. Vamos juntos fazer o bem e continuar vibrando sentimentos positivos, porque mais importante do que pensar é sentir. Então, sinta positivo. Tchau, 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 tchau.